Olá, hoje nós vamos falar sobre a questão do mito do molde. Como assim, Vanessa, aquela coisa de achar que quando tem um molde, tá feito, tá resolvido, tá pronto? Não precisa fazer mais nada. Vem comigo. Gente, vamos lá, eu queria conversar sobre isso com vocês, porque é um erro recorrente que a iniciante comete. Sempre aparece muito iniciante aqui no canal e sempre há aquela corrida, aquela corrida atrás do molde. A questão da modelagem, ela é muito específica, porque os moldes, né? Vamos falar primeiro sobre os moldes prontos, né? Quando a gente compra um molde pronto do nosso tamanho, a gente tem aquela ilusão inicial, né? Principalmente quando você tá começando a costurar, de que aquele molde vai cair bem no seu corpo perfeitamente, porque ele tá no seu tamanho. Se você usa G e comprar um molde G, você entende que aquele molde vai ficar bom no seu corpo. Tipo, às vezes é um molde de calça, que você tava sonhando fazer aquela calça de alfaiataria maravilhosa, ou você queria fazer aquele tubinho maravilhoso, aí você vai lá, compra o molde, gasta seu dinheiro, e quando você imprime aquele molde, comenta aqui se isso já aconteceu com você. Você imprime aquele vaso de folha, junta tudo, testa em você e fica um horror. Ih, fica decotado demais, fica caindo no ombro, a peça fica totalmente fora do lugar. Por que que isso acontece, Vanessa, se eu comprei no meu tamanho? Olha, isso acontece porque a gente, quando compra um molde pronto, a gente tá comprando um padrão. Então, aquele molde, ele foi baseado numa mulher padrão, num padrão de medidas. E se você não se encaixa naquelas medidas, acabou pra você. Não adianta. Bom, não é que não adiante, tem até solução se você aprender a corrigir o molde, tá? Que aí você precisa ter mais entendimento de modelagem, tá? Então, vamos lá. Vanessa, eu comprei aquele molde de calça e o gancho ficou lá embaixo, eu não sei o que fazer pra corrigir. Eu quero que meu molde fique perfeito. Aí eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Você vai ter que aprender a corrigir o molde. E quando ele vem pronto, né? Aí é mais difícil ainda, né? Porque quando você modela desde o início, ainda é mais fácil. Você vai lá, modela de novo, já com as correções e tal. Quando ele vem pronto, já é mais complicadinho um bocadinho pra fazer a correção, tá? É como se você estivesse indo numa loja. Eu já falei isso várias vezes aqui no YouTube. E falo e repito novamente. Se você vai numa loja e compra uma calça G em uma... Em uma... Ah, uma loja de uma rua. Ela vai caber, vai ficar perfeitamente boa em você. Aí, às vezes, você vai na loja do vizinho e ela fica assim enorme em você. E é a GE. Uai, é a GE. Mas o que que acontece? É aquilo que eu expliquei agora. Depende do padrão, tá? Ah, Vanessa, então tá. Então eu não quero mais moldes prontos. Porque toda vez que eu compro molde pronto, fica uma derrota. Eu quero é modelar sob medida. Porque se eu aprender a modelar sob medida, eu vou conseguir resolver minha vida. Eu, às vezes, sou plus size. Às vezes, eu tenho uma... Tem muitas alunas plus size e tem... Eu vejo que elas têm muito essa dúvida. Eu sou plus size e eu vou modelar no meu tamanho certinho. Vai ficar perfeito aquele molde em mim. O mesmo problema vai acontecer também com a modelagem sob medida. Porque a técnica da produção do molde também é baseada na mulher padrão. Só que aí a gente tem que aprender não só a modelar sob medida. Vanessa, como assim modelar sob medida? Tira as medidas, gente. Vem aqui, tira a medida de gosto. Depois vem, tira a medida de cintura. Aí, às vezes, coloca o sutiã pra ficar ainda mais certinho ainda. Porque quando for usar a peça novamente, já tá com aquele sutiã certinho. Tipo um vestido de noiva, quando você vai fazer... Você vai, às vezes, encomendar um vestido de noiva ou um vestido de festa, a pessoa mede pra cá, mede pra lá. Aquilo é tirar sob medida. Você tá tirando as medidas do seu corpo. Então, você tá tirando o seu ombro, a medida do seu... Tudo bonitinho. Depois você vai fazer o quê? Você vai desenhar aquilo no papel. E a gente vai desenhar aquilo no papel. Aí, quando for papel, muitas mulheres que costuram ou que estão começando no mundo da costura, tem a ilusão de que tá pronto. Não. Eu tirei minhas medidas. Perfeitamente. Eu tirei, eu revisei, eu tirei duas vezes, bateu certinho as medidas, eu anotei tudo no papel. Eu fiquei um tempão assistindo aquela aula de modelagem, ouvindo a professora falar, e eu desenhei perfeitamente. E eu agora vou cortar no TNT, e eu tenho certeza que aquilo vai casar no meu corpo. Vai! Pode acontecer de dar sorte e você ser o padrão daquele molde ou daquela técnica. Mas se você não for o padrão, tem que aprender a corrigir o molde. Às vezes você tem um bumbum muito grande, aí você tem aquela entrada que grande, uma lordose. Às vezes você tem muito seio, às vezes você tem muita barriguinha. Então, isso tudo o molde não prevê. Porque, gente, é só pensar um pouquinho. Nós estamos desenhando em 2D, em duas dimensões, né? E nós somos três dimensões. Então, o que eu quero dizer com isso tudo para vocês? Vamos lá. Que não existe técnica perfeita. que provavelmente, se aquela técnica ficou boa em você, às vezes aquele molde, ou aquele molde específico que vende na internet, no site e tal, às vezes ficou boa em você, porque você se adequa ao padrão daquele molde. Na modelagem de sob medida, também funciona do mesmo jeito. Só que o interessante da modelagem de sob medida, é que você aprende a modelar, aprende a criar vários modelos, e também a corrigir o molde. Porque também não adianta entrar num curso de modelagem. Comenta aqui se isso já aconteceu com você. Você fez aquele curso de modelagem top. E a professora não ensinou a corrigir nada. Ela só te ensinou a fazer o molde. Aí não resolve muito, não. Porque quando você for lidar com os vários tipos de corpo que temos por aí, você vai ter que aprender a corrigir o molde. A adequar aquele padrão ao padrão da mulher que tá vindo ali, que você tá modelando. Entenderam, meninas? É assim, para as fluissais, agora eu vou falar especificamente para elas. É um desafio maior, porque geralmente se pensa num padrão, cintura fina, quadril, e ombro praticamente do mesmo tamanho. E às vezes a fluissais foge muito desse padrão. Tem algumas fluissais que são violão, outras não. E quando elas se desafiam a criar a modelagem, muitas sofrem. Fazem cursos e mais cursos. Eu ontem mesmo entrevistei uma que fez quatro cursos. Inclusive teve aula com uma professora modelista. E mesmo assim ela não conseguiu aprender. Ela não conseguiu fazer nada para ela. Por quê? Porque a pessoa que ensinou não sabia corrigir o molde. Entendeu? Não sabia adequar aquele padrão ao corpo dela. Porque às vezes ela tinha muito quadril. E aquela técnica que a professora estava adotando não está... É preciso uma alteração boa para poder adequar aquele quadril. Então vocês estão entendendo tudo o que eu estou falando aqui? Comenta aqui para mim se eu estou sendo clara. Resumindo. O que eu quero dizer com esse vídeo? Primeiro eu quero mostrar a minha arara de roupas que eu estou apaixonada. Porque eu quero que todo mundo que está vendo esse vídeo aqui tenha uma arara assim como essa inteira dentro de casa para poder ficar namorando as peças. Todas essas peças aqui atrás fui eu que fiz e já ensinei todas aqui no YouTube em aulas ao vivo ou em vídeos editados. Já ensinei mais 700 peças aqui no YouTube. Então o que eu estou querendo dizer com isso tudo para vocês? que... Não existe técnica perfeita. Que o molde não salva a sua vida. Pode salvar ou pode não salvar. E que é interessante dominar as técnicas, né? Ou seja... Você já pensou se você domina o MVO e mais a modelagem submedida? Olha que interessante. Você está dominando duas técnicas. Eu tenho alunas que dominam três técnicas. A mulagem, a modelagem submedida e o MVO. Quanto mais conhecimento você tiver mais fácil vai ser você confeccionar as suas peças, tá? É isso, meninas. Espero que eu tenha esclarecido para vocês sobre essa questão do mito do molde. Sobre essa questão de sermos... Acreditarmos que o molde vai salvar a vida. Um beijo e até a próxima.